Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso show da Edinha. Hoje eu terei uma apresentação do Atência, a ex-jogadora do Gassete, contando um pouco de suas experiências para nós. Quero agradecer a todos que deixaram mensagem, like na minha entrevista com o Rambo. Nosso canal cresce cada vez mais, graças a vocês público. Deixo aqui o meu carinho. Mandando um salve para o canal Clique do Júnior, que deixou uma sugestão de entrevista com o Rock, o lutador, já está anotada mesmo. Considerada uma das maiores atletas femininas no basquete. Entrou para o Hall da Pama em 2002 e 2005. Fátima Marcari é Hortência, vem pra cá! Seja bem-vinda! Como você passou a se interessar pelo esporte? Quando eu era pequena, eu era muito moleca, gostava de jogar futebol com a molecada. Eu era uma mulher diferente, eu não era aquela menina que gostava de ficar brincando de boneca. É, e como surgiu essa paixão pelo basquete? Eu nasci para ser uma esportista, só que eu escolhi uma coisa que eu me apaixonei. Eu me apaixonei pelo basquete, entendeu? E eu gostava daquilo. Você imagina você livre, sozinha, você e aquela bola. Não é que nem gol que tem goleiro. Você chuta, tem... Lá não tem ninguém. É você e o ar, quer dizer, é um desafio constante. O público, o torcedor, admiro o atleta que tem destaque nos jogos. Você acha que é o destaque que empurra o time? Nem sempre as melhores jogadoras é o que faz você ganhar o jogo. Você é só fazer um atleta, é união, é dedicação, é você sentir dor, é você deixar algumas coisas de lado, é você focar, é todo mundo ter o mesmo objetivo. Verdade. E por falar em destaque, eu tenho um conselho de como se tornar um grande destaque. Faça a dívida com todo mundo, assim você será lembrado. Um de quatro horas. Será sobrado, mas será lembrado. Depois dessa criada, vamos ao intervalo. Já já voltamos com mais hortência. E o desafio, vamos regarmos, que é delicioso. Voltamos já já. E voltamos. E voltamos. Temos que mais a minha sorte. Aqui comigo está a hortência. Vamos ver umas fotos agora? É a época que a hortência doava. Legal. Essa roupa aí, inclusive, é a que você está usando. Aqui, com azul. Não close nele. Hortência, antes de irmos lá para a quadra, qual a mensagem que você deixa para o nosso público? Eu sou brasileiro, eu tenho orgulho de ser brasileiro. Tá forte, meu irmão, com as coisas. Ok, vamos lá. Você não me pega, você não me pega. Isso que acertou, você está pensando que vai ser só nós aqui? Que entre os nossos figurantes, os desafiantes. Agora vocês vão ver o super da Edinha. Para desempatar a cesta de três pontos, vai lá. Bem-vindos, agradeço a vocês. E você que acompanha nosso canal, se gostou, deixe seu like. Se não é, inscreva-se e ative o sininho. Será uma honra para nós e nossos amigos. Beijo, abraço, filho. Obrigado. 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 Obrigado.